O que é a boiada? Você que me perdoe, mas sempre vê tudo da forma errada Você que me perdoe, mas sempre vê tudo da forma errada Ter amigo preto não é sinal, de que o racismo não anda contigo Acha que respeita o homossexual, mas beijo na boca não é permitido Fala que o país tem muito valor, mas deixa venderem por 1,50 Não se incomoda se o professor leva na cara spray de pimenta Sempre usa o velho truque de colocar os problemas à parte Curte meme lá no Facebook, mandando prender o menor de idade Ora vamos dar nome aos bois, vamos que vamos dar nome aos bois Se não, não tem quem segure a boiada Vamos que vamos dar nome aos bois Se não, não tem quem segure a boiada Você que me perdoe, mas sempre vê tudo da forma errada Vive subindo o tom, que pra assaltante é alegre arrepio Mas empresário que é bom, se só nega imposto, não dá nenhum pio Reclama que ninguém faz nada, que pobre é alguém, tô acomodado Mas se o sentento levanta a enxada, xingaba de gneiro, bandido e safado Não tem coragem de dizer que gosta do mundo feito pra poucos Mas até hoje só vi defender aqueles que fazem a regra do jogo Ora vamos dar nome aos bois, vamos que vamos dar nome aos bois Se não, não tem quem segure a boiada Vamos que vamos dar nome aos bois Se não, não tem quem segure a boiada Você que me perdoe, mas sempre vê tudo da forma errada Diz que direitos humanos É só pra humanos direitos Vê tudo da forma errada Embala com frases de efeito Diz que quem sobe na vida É porque se deu ao respeito Vê tudo da forma errada Embala com frases de efeito Diz que privatizar tudo Que é isso que dá jeito Vê tudo da forma errada Embala com frases de efeito Diz que cota para negros Não passa de um preconceito Vê tudo da forma errada Embala com frases de efeito Diz que Deus tá com quem madruga E não com quem procura defeito Vê tudo da forma errada Embala com frases de efeito Diz que tem que ensinar a pescar E não dar o peixe já feito Vê tudo da forma errada Embala com frases de efeito Ora vamos dar nome aos dois Também acha Também acha Também acha Também acha A CIDADE NO BRASIL